Hey guys! Bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um vídeo muito especial que a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer um mini documentário com o seu celular. Nesse vídeo de hoje a gente teve a presença incrível do nosso amigo Nick. Na época a gente gravou o documentário com ele utilizando um Galaxy Note 9, que é o que eu tinha na época, e um Galaxy Samsung S9 da Dani. Foi muito legal. Já sobre guias aí vocês vão ver como é que foi produzido, como ficou o resultado final. A gente espera que vocês aproveitem. Não se esqueça de pegar aí o seu bloquinho de anotação também, para poder anotar todas as dicas e informações dessa aula. Essa é uma aula do nosso curso Filma aí, que inclusive está com super desconto nesse período aí de quarentena. O desconto fica em casa, ele sai a menos de R$60,00. Então galera, aproveitem que é uma puta oportunidade e fiquem com essa aula incrível. Oh meu Deus! Bom, agora que a gente aprendeu sobre composição, enquadramento, sobre iluminação, aprendemos sobre roteiro, como produzir um roteiro, a gente vai partir para a prática agora. E para isso a gente trouxe o Nick, que é o nosso amigo, que é canadense e vive no Brasil. Então seja bem-vindo, Nick. Obrigado. Então a gente vai contar um pouco da história dele para vocês. Então vamos partir para a ação. Como a televisão não vai ter nenhuma diferença para a gente, a gente vai desligar. A fonte de iluminação principal da casa é essa janela aqui. Só que se eu utilizar toda essa luz que está vindo aqui da janela sem ter um controle sobre ela, eu não vou conseguir criar os ambientes cinematográficos como eu quero. Assim como a gente falou lá na aula de iluminação, é importante que você isole toda a luz do seu ambiente para você ter um controle melhor e saber o que você está fazendo. Se eu vou me posicionar em relação à luz da janela de frente aqui, assim, olha, 100% de frente, eu não consigo ter uma diferença de luz e sombra. A luz é a mesma no meu rosto. Então para eu poder criar um volume, igual a gente falou lá na aula de composição, a gente vai vir um pouquinho para a lateral, fazendo com que essa luz aqui seja a nossa key light e a few light seja um rebatimento natural do próprio ambiente. Então, assim que eu for posicionar aqui o Nick, ele vai ficar justamente, digamos que a 45 graus da nossa luz, a câmera, personagem, a luz é 45 graus, beleza? Como a gente tem aqui duas cortinas que se fecham ao meio, a gente vai utilizar elas para controlar essa luz. O que é legal, a grande maioria das cortinas também tem esse difusor aqui, então vocês vão ver a diferença que ele faz no rosto na hora de você compor uma cena. Quando a gente está se tratando de um documentário ou algo do tipo, é interessante que você mantenha a sua câmera, o seu celular, na mesma altura dos olhos do espectador. Assim você consegue manter as linhas do fundo mais retas, igual a gente fez naquela produção com o Giovanni. Então vamos lá. Aqui a gente está utilizando um tripé, mas se você não tiver tripé, você pode empilhar os livros da sua casa ou empilhar em cima de uma cadeira, de uma forma que você consiga alcançar aí o que você precisa produzir. Aqui a gente tem o Nicky, como eu não quero pegar essa parte aqui do corredor, eu vou trazer a minha luz toda para cá, eu quero fazer com que o meu abajur aqui no fundo, que inclusive está aplicando nesse momento, fica praticamente em cima da regra dos terços. Nicky, conserta a sua postura. Aí, pode vir um pouquinho mais para frente, que é onde você vai entrar lá mais. Isso, assim. Aqui eu estou com o corte muito próximo aqui do cabelo do Nicky, está vendo? Então a gente vai subir a câmera mais um pouquinho ainda. Meu tripé acabou, então vamos subir um pouquinho mais. Aqui ficou ótimo! A gente só tem a testa do Nicky. Baixei aqui, vou alinhar aqui junto com ele. Como no celular a gente não consegue trabalhar tanto com a profundidade de campo, nesse caso seria muito simples você usar umas 50mm com o fundo todo desfocado e tudo ficar maravilhoso. Mas como a gente não tem isso no celular, a gente vai ver como que o jogo de luz consegue ajudar a gente a disfarçar aquele fundo. Primeiro vamos trabalhar na luz da cena sem preocupar muito com o celular. Eu vou fechar essa parte aqui da cortina. Se vocês observarem aí, aqui a gente já tem uma mudança muito grande em significância da luz. Eu vou puxar mais ainda a cortina. A gente fechou, isolou todo o restante da luz, deixando só agora, só essa parte central aqui, com luz. Se eu deixar tudo com luz, eu não consigo ter esse controle legal da iluminação. Então o que a gente vai fazer também? Agora eu vou usar o difusor aqui para a luz ficar melhor no rosto do Nicky. Então agora eu consigo ter um fundo mais escuro, eu consigo ter uma key light aqui nele e consigo ter uma fill light natural aqui ao mesmo tempo. Outro ponto importante que vocês vão reparar aí agora é o áudio. Nesse caso aqui a gente vai fazer com o Nicky, sem usar o gravador, mas a gente vai utilizar um lapela, aquele lapela da Rode que vocês viram aí anteriormente. A gente vai plugar ele no celular. Importante ressaltar que o microfone de lapela para o celular, ele tem que ter três pininhos aqui, porque dois são informações de fone de ouvido e uma informação de microfone. Esse aqui, por exemplo, é um plug de microfone normal para a câmera. E esse é um plug de microfone para o telefone do celular, tá vendo? Essa é a diferença dos dois. Então não é qualquer cabo que você vai conseguir conectar um lapela no seu celular. Tem que ser um lapela para o celular. Última coisa, o que é legal de você prestar atenção? O Nicky, ele está com o gravador aqui, ele está com o lapela aqui. Dá uma levantagem assim, Nicky. Ele está com o lapela ali, tá vendo? Aparecendo aqui embaixo. Mas, pode voltar para o jeito que eu estava. Mas como ele vai falar somente nessa área aqui, a gente pode fazer em 2x35 para ficar mais cinematográfico e acaba que o microfone dele nem aparece. Então, um ponto positivo aí. Agora sim, a gente tem um cenário ideal para conseguir trabalhar e a gente vai fazer o interrogatório para o Nicky. Are you ready, man? Yeah, let's go. Vamos ver se vai rolar agora. Mandar ver. Olá, meu nome é Nicky. Eu ainda não tive a resposta que eu quero para conseguir fazer o filme. Então, a gente vai continuar perguntando para ele. Se você tivesse que falar uma mensagem, sei lá, para você mesmo no futuro, o que você falaria? Para eu no futuro? Uhum. Agora eu cheguei onde eu queria. A gente vai usar alguns trechos do que ele falou para conseguir chegar em uma história mais concisa. Eu pensei do filme começar com a tela escura e ele falando. E essa última fala que ele teve agora, a gente já consegue extrair algumas coisas. Então, isso pode ser um ponto aí de introdução para a gente. Dá uma piscada agora. Você vai olhar para mim na hora que eu falar? Dá uma olhadinha para mim aqui, deixa eu ver. Isso, na hora que eu falar, tá? Agora. Tem que tirar um espacate em casa também. Abriu. Olhou lá para cima. Você vai cruzar e eu vou circular você. Vem. Pode ir, vai. Aqui, ó. Voltou. Vai. 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 Aí, rolou. Vai. Ai. Vai. Ai. Obrigado. Vai! Agora rolou. Não, não que você solte, mas você pode dar uma olhada aqui do lado. Olha lá para a plataforma, olha para cima, olhando para os lados. Vem! Aí! E aqui ó, turbinado aqui. Não sei se você não vai ficar estável não, mas vamos ver. É difícil pilotar a biciclete muito ou não. Pode vir! Em vez de eu filmar agora no Filmic Pro, eu mudei para a câmera do celular mesmo. Porque como eu quero fazer um slow motion, eu não consigo fazer no Filmic Pro igual vocês já sabem. E o primeiro take eu queria fazer em slow motion para ficar bem bonitinho. Então eu fiz uma dele do corpo inteiro, agora eu vou fazer só do pé dele passando. Aquela classicazinha do pé. Que vai para o pé dele passar para ficar bem bonitinho . A gente está aqui ó, vou usar o sombra de cabeça para baixo. Tem que bem agachadinho . O legal é que você está usando o Zoom Smooth, não que você tenha que comprar um. Mas você consegue controlar o foco aqui também, ao contrário do DJI lá que você não tem tanto controle, esse a gente consegue controlar tanto a exposição aqui, quanto o foco e o Zoom aqui. Então isso facilita muito na hora que você estiver produzindo, você conseguir aumentar. Quando você sai para poder filmar na rua, é interessante você ficar atento a tudo o que está acontecendo, porque toda hora tem composição. Então se você anda desatento, se você não está no estado de alerta, você acaba perdendo alguns takes. Então a gente tem um prédio ali, uns prédios aqui no fundo, e tem essa placa preta. Então eu vou fazer uma imagem passando bem devagarinho assim, se chama descortinando. Deixa eu ir para esse lado ali. Agora vai. Achei que você é reto. Mim, você vai vir até aqui assim, como se eu estivesse olhando aqui assim, tá? Nesse lugar aqui. Não olha para a câmera, hein? Estamos. Vamos. Espera aí. Bem, pode agir naturalmente, igual eu falei, sempre vai ser tipo você vai estar ou olhando para um lado ou olhando para o outro. O que você mais gosta no centro? Tanto de gente, tanto de coisa diferente, vocês só vejam no centro, tanto de experiências únicas. Eu adoro o centro. O que você acha do centro? Eu acho que ele pode, a gente tem que ir mais para poder gastar aqui. Muita gente fala que a vida é uma jornada. E o único problema com isso é que quando você está numa jornada, numa viagem, você está tão focado no destino que você perde a estrada, as coisas ao longo da viagem. Você esquece de olhar ao seu redor, de apreciar o momento da viagem também. Então, pode pensar que a vida é muito mais, tem muito mais a ver com uma peça de música. E você não está tocando aquele peça para chegar no fim. Você está tocando aquele peça de música para apreciar no momento. E eu acho que a gente tem que viver assim. É isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês coloquem em prática todo o aprendizado, como que vem a luz, a captação dos sons, os movimentos, um pouquinho do que foi essa aula incrível aí que a gente teve. E se você viu algum elemento nesse vídeo que você fala, ah, eu não consigo fazer porque eu não tenho isso, faz com o recurso que você tiver. Se o seu celular for mais simples, se o áudio não for tão bom, faça mesmo assim. Porque a ideia é que você coloque em prática, para que na hora que você tenha as boas ferramentas, isso aí vai ser fácil para você. Se você fizer um vídeo, não esquece de marcar a gente, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, para a gente poder ver como que esse conhecimento está impactando também a sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você e ele te ajudou, compartilha ele com algum outro amigo seu. Se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários... Deixa no comentário qual celular que você usa, se você já fez alguma vez. Se você faz produções com o celular. Se você é do filme aí também e você viu essa aula e você gostou, coloca aí embaixo para a gente trocar uma ideia. Tá bom? Guys, é isso. A gente espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Tchau.